E aí jovens, aqui quem vos fala, eu sou o Joe, o Preceptor. Estamos de volta com mais um vídeo de 7 Days to Die. Dicas rápidas, galerinha, como fazer a faca de osso. Galerinha, é muito simples fazer a faca de osso, né, como várias pessoas sabem, mas realmente tem pessoas que começam o jogo agora e precisam dessa dica, galerinha. É uma dica bem rápida, é um vídeo bem pequeno. Depois eu vou fazer um vídeo com todas as dicas junto, né, vai ser um vídeo grande, uns 10 minutos, 15 minutos, né, com todas as dicas juntos. Mas eu quero fazer esses vídeos pequenos também pra ser rápido pra pessoa que está procurando aquele problema, quer resolver aquele problema na hora e fica mais fácil de achar pelos vídeos separados, né, galerinha. Muito simples. Galerinha, um recado rapidinho aqui. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link da minha loja na Magazine Luiza. Você clica no link e vai ser direcionado diretamente pra loja. Eu deixei alguns jogos em destaques, você pode pesquisar aqui também o jogo que você quiser. E eu deixei selecionado os menores preços pra vocês, galerinha. Lembrando que qualquer item que você comprar através desse link, você vai estar me ajudando muito, cara. Também na descrição vai estar o manual do game Days Gone. Para quem não sabe, esse é o jogo principal do canal. Então se você quer o manual de Days Gone, galerinha, essa é a oportunidade pra você comprar apenas 10 reais. E também na descrição vai estar a minha chave Pix para quem quiser fazer qualquer doação pro canal. Desde já, agradeço muito. E bora pro vídeo. A faca de osso tá aqui na minha mão aqui, né? Primeiro a faca de osso, galerinha, ela serve pra tirar a carne do animal. Assim, quando você mata um animal, né? Você pode bater com esse martelinho aqui, ó. Que você consegue tirar a carne dele. Só que você perde muita carne. Muita, muita carne mesmo. E se você tiver a faca de osso, galerinha, você consegue tirar total, a carne total do animal. Você não perde nada, galerinha. É muito importante você não perder nada, né? Nesse jogo, nada de... Ainda mais comida, que é muito, que é crucial aqui. Sem comida, a gente morre de fome mesmo. Não precisa nem de zumbi pra atacar a gente. A gente morre de fome, né? Muito simples, galera. Então, beleza. Você aperta quadrado, né? Você vem aqui, ó. Pesquisa aqui, bone, né? Bone significa osso. Aí você vai achar essa faca aqui, ó. Entendeu? Bone Chibi, tá vendo? Aí, localizou a faca. Você tem que ter apenas osso, galerinha. Esses ossos aqui, ó. Você pega esses ossos batendo em animais, né? Quando você matar animal, aí você tirar toda a carcaça dele, você vai bater com o martelinho. Você vai pegar esse osso. E zumbi também. Quando você mata um zumbi, você bate com o martelinho. Com esse martelinho aqui, ó. Bateu com o martelinho. Você vai pegar também esse osso. Então, tendo o osso em mãos, pra fazer uma faca, você precisa de um osso. Eu tenho seis aqui. Você precisa de um osso. Beleza. Craftou aqui. Você já tem a sua faquinha de osso muito rápido. E é muito prática. Lembrando que ela também, ela tem um nível. Então, ela vai vencer. Ela vai estragar. Ou seja, você vai ter que fazer direto uma faquinha, né? Mas esse, galerinha, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou. Se esse vídeo ajudou você no seu problema, né? Deixa aquele like. Se quiser receber outros vídeos também, se inscreva no canal. E futuramente, eu quero fazer, como eu disse, um vídeo com todas as dicas de uma vez. Todas as dicas que o iniciante precisa saber pra começar esse jogaço. Que é 7-3 to die. E conseguir sobreviver esse mundo pós-apocalíptico. Então é isso, galerinha. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar aqui like. Se inscreva no canal, para não perder os próximos vídeos. E até o próximo.